Oi gente, tudo bem com vocês? Estou de volta para mais um teste. Oh, você está roubando minha fala! Oi gente! Bom, hoje eu não preciso fazer a introdução, né? Porque uma pessoa aqui do meu lado fez pra mim. Nós voltamos pra dar continuidade aos testes de Contra na Liberdade. No vídeo anterior, nós fizemos testes com salgadinhos diferentes e estranhos. E a maioria ruim. Hoje nós íamos fazer testes de cookies. Então vamos começar? Ah, você quer falar? Vamos começar também? Já, já, já. Essa primeira marca que a gente vai testar é a Burgin. E esse aqui é com gotas de chocolate. Bonitas as caixas são, vamos ver se é bom, né? Ah, uma coisa que muita gente deve estar se perguntando é por que a gente está testando cookies e liberdade? O que tem a ver, né? Todo mundo pensa que é produtoria em tal e não sei o que. Assim, lá a gente encontrou várias lojas que tem produtos importados. E é geral. Então tem muitos doces americanos. Não é só coisa japonesa, coisa coreana. É, são coisas de vários países. Até por isso a gente trouxe o cookie, que a gente achou bem legal pra mostrar que tem outras coisas importadas, além de coisas orientais. A caixa acaba manganando um pouco, porque ela é grande e só vem 7 unidades. Mas vamos ver, né? Se for bom, olha a pena. É, tá muito bom até, então vamos experimentar. É gostoso, tem um gostinho de chocolate bom nas gotas. Mas tem um gosto meio estranho. Parece um grão. É um grão ou com gosto de gordura? Parece, lembra a curva integral, né? Sim. Não sei, assim, não é meu preferido. Se for pensar em cookies que eu já comi, não. Vou tentar outro. O segundo é de coco. Vamos ver. Coco eu gosto, hein? Bonito ele é, né? Pelo menos, né? Mas as caixas são bonitas mesmo. Nesse embalagem a gente é um pouco diferente. A gente vê, tipo, 3 potinhos. É, esse compartimento é diferente. Bom, esse é bom. Sentiu o gosto estranho de novo. O mesmo do anterior. Talvez é algo que vem todos dessa mata. Pode ser. É, não sei, é muito seco. Parece um biscoito de coco. Não é ruim, mas não parece um coco. Próximo. O terceiro é amanteigado com chocolate ao leite. A embalagem desse aqui parece com a do anterior. Só que o formato é diferente, né? Tem uma camada de chocolate aqui. Hum, esse é mais gostoso. Dá pra sentir o biscoito um pouco mais molhadinho mesmo. Falam que é amanteigado. E esse chocolate que tem aqui é bem gostoso. Um chocolate bom. Esse também eu gostei bastante. Né? Melhor até agora. Vamos pro último dessa marca. O quarto é o cookie com confeitos. Nesse embalagem a gente aparece com o do primeiro. É. E uma pausa pra uma breve comparação entre a embalagem e o cookie. Não parece nem da mesma coisa que a gente tá falando, né? Enfim, vamos ver se é bom. Não parece nada enganoso. Economizaram nos confeitos. É gostoso, mas nada demais. É. É gostoso. Também senti um gosto estranho. Eu não sei do que é. Deve ser algum ingrediente que essa marca usa. Porque eu senti isso em todos. Mas eu não sei explicar. E não sei. Não tem nada demais. Tem umas gotas de chocolate aqui que também é bom. O confeito tem um gosto bom. Mas pelo valor não vale a pena. O único assim que... Dessa marca que realmente fez uma diferença foi a uma pegada com chocolate. O resto? O resto. Como? Agora nós vamos falar da marca Merpa. E esse aqui é de triplo chocolate. Acho que alguma das marcas patenteou a embalagem, né? Porque elas são idênticas. Vamos ver. Esse aqui. Tem chocolate no fundo, ó. Esse já é bem mais gostoso que os outros que a gente experimentou. O chocolate é ótimo. A única coisa que pra mim é ruim é que é muito seco. E eu não gosto de cookie tão seco desse jeito aqui. Parece um biscoito normal mesmo. Mas, assim, é bem melhor que os outros. Sim, também gostei mais desse. O último é de caramelo e chocolate. Eu fiz o vídeo só pra falta dele. Vamos experimentar. Não vem que era meu. Tem. Mas é bem oculto, né? Não é como tá na embalagem também. É melhor que os outros também. Mas eu esperava mais. Esse eu já gostei bastante. A gente pagou em cada uma dessas embalagens 8 reais. Se for pensar, tem marcas nacionais que são bem melhores que esses que a gente experimentou aqui. Por exemplo, balduco, toddy, entre outros. Toddy! Eu já falei do cookie toddy aqui no blog. Inclusive, já fiz um vídeo especial sobre a marca. E, pra mim, nenhum aqui superou o do toddy. Eu gosto que o cookie seja um pouco menos seco. Ou se for seco, mas pelo menos que tenha um gosto melhor. Esses aqui, o único que eu falo que superou minhas expectativas foi o amanteigado com chocolate. No resto, eu não gostei muito. Inclusive, o de caramelo, que foi o último que a gente experimentou. Eu tinha muita expectativa. Eu achava que ia ser maravilhoso e não era tudo isso. Na embalagem é mais bonito. E você, qual você gostou mais? Eu gostei mais do de caramelo. Bom, mas comparado com os outros, né? Realmente, tem uma coisinha mais molinha. Mas se fosse pra comprar novamente, eu compraria isso. O amanteigado e o caramelo. De resto, eu descartaria. É, eu também. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. É, a gente vai fazer mais dois vídeos ainda sobre produtos que a gente comprou na Liberdade. Então, nos acompanhe aí. Que, com certeza, nos próximos dias a gente vai postar. É, e se você gostou do vídeo, dá um joinha. Se inscreve no canal aqui do lado. Confira nossos últimos vídeos aqui. E aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Vai falar mais alguma coisa que eu falo. Não.